Um ponto extremamente importante. Doutor Júlio, eu tenho mais de 40 anos, já tive embriões euploides, fiz biópsia, aqueles embriãozinhos, conseguimos meu embrião lindo, que tinha uns 60% de taxa de gravidez. E foi um blastocisto, ele está muito lindo, fizemos a biópsia, deu normal, e ele tem 60% de taxa de gravidez. Doutor, por que não tem 100? Porque ele tem sua vida também, tem sua energia. E nós sabemos que a gravidez, o embrião, não só acontece quando você tem um ótimo embrião com informação normal. Você precisa ter um embrião ótimo com informação normal, e também ele precisa ter a energia suficiente. E com o passar dos anos, a idade tem muito mais alterações do que só as alterações cromossônicas. Então a idade às vezes vai nos dar alterações que vão além da informação do embrião. Como por exemplo, uma queda na quantidade de mitocôndrias, que são as que produzem a energia para os embriões, uma queda de energia nessa produção pelas mitocôndrias, quis dizer, e essa produção de energia vai caindo. Então esses embriões vão ter, pela idade, um potencial menor. Quando a gente vê as taxas de gravidez de embriões de diferentes idades, por mais que todos tenham mais de 50% com a informação cromossômica normal, nós sabemos que quanto mais nova a mulher, a taxa de implantação supera um pouquinho as outras. E depois dos 40 anos cai um pouquinho, por mais que se mantenha entre 50% e 60% depois dos 40 anos. Então é importante também entender que a idade tem seu efeito não só na informação, senão também na energia que tem esses embriões. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto